No domingo tem carnaval da família, do bebê ao centenário, todo mundo na folia com segurança. Às cinco da tarde tem trio com percurso na Getúlio Vargas e muitas atrações na praça. Tem quarteto folia, Caio Freitas, DJ Lucas Rodrigues, Robozão, brincando com abricantes, pintura de rosto e muito mais. Depois tem festa no cais com Johnny e o bebê, Selva Branca e Léo Cachorrão. Carnaval de Floriano é pra ser feliz. Realização Prefeitura de Floriano.